E aí, peraí, deixa eu tirar uma fotinha que eu tô fazendo um vídeo, vai Dani, dá um sorriso aí Bolsonaro, obrigado a ele, prazinho O pessoal do condomínio aqui, presidente, é mais Bolsonaro que o Bolsonaro Que o Bolsonaro Cuidado com o Covid, cuidado Eu não mandei ninguém, fica em casa Aqui, Marcão Que isso, hein, Marcão, que honra, hein Agora é minha vez, eu posso ou não? Deixa eu aqui